É como diz o pastor Daniel, quem tem glória da glória Quem tem glória da glória, esse lugar é pra ser de glória Se mandamos glória, pra cima desse lugar da glória, pra nós, aleluia Deus é só esse lugar de glória nessa noite É o teu mundo que vocês estão pensando, se não está mais Dê a mão, irmão, irmão, que está do seu lado Dê a mão, irmão, que está do seu lado Dê a mão aí Deus já está morrendo na vida de crianças aqui Tinha que ser sem fio Se só não sempre eu esqueci o lugar O que é a minha dor, eu sei o que é E hoje a sua vitória vai te dar Já me foi, e hoje o brilho de vitória você vai dar Eu já vejo oups Eu já vejo muitas reais Eu já vejo o jogo, já vejo o jardim Eu já vejo o trabalho Eu já vejo o resultado Eu já vejo osGA Já bandejei doショ triggering A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL